Olá, meus amores, bem-vindos mais uma vez aqui com a Luna Cozinha. Olha, hoje eu vou fazer um bolo, vocês já estão vendo, né? Milho, coiabada e requeijão. Antes de eu passar essa receitinha, eu quero fazer um convite a vocês a se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nada e também, gente, aquele joinha, comentem. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Meu canalzinho está bem estagnado. Cadê? Cadê meus inscritos? Cadê as pessoas? Vamos, gente, convida mais gente aí, tá bom? Compartilha com toda a família. Vem comigo! Em primeiro lugar, vamos bater no liquidificador o milho, as cinco espigas e o leite. Aqui eu tenho um litro de leite. Agora, vocês não se preocupem que eu vou falar para vocês a quantidade certinho lá embaixo na descrição, tá? Leite e colocando aos pouquinhos e vamos bater bem batidinho, tá? Até ficar bem mudinho todo o milho. Agora, vamos adicionar 4 ovos e 200 ml de óleo. Lembrando a vocês que eu vou fazer um bolo grande, tá? Por isso que eu estou colocando bastante ingrediente. Então, vamos lá agora bater bem. Agora, vamos pegar todo o líquido batido e adicionar numa refratária para a gente colocar os ingredientes secos, tá? Agora, vamos adicionar meio quilo de fubá mimoso, tá? Aqui eu tenho duas xícaras bem cheias. Essas xícaras são 250 ml. Então, meio quilo, tá vendo? Agora, uma xícara e meia de açúcar. E vamos agora, gente, mexer bem. Depois de bem batidinho, a gente adiciona uma colher e meia de sopa de fermento, tá? E vamos agora só misturar. Ó, agora, gente, vamos colocar aqui numa forma. A forma já está untada e amanteigada, tá? Como é bolo de milho, bolo de fubá, eu faço nessa consistência, tá? Para poder cozinhar bem. Olha, aí depois a gente vai pegar aqui, ó, a goiabada e vamos passar farinha de trigo na goiabada, tá? A gente vai passando farinha de trigo assim, ó, e vai colocando uma por uma, ó. Então, eu vou colocando farinha de trigo para elas não descerem muito na hora de assar, tá bom? Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. Então, uma a uma, ó. Agora, com a colherinha de chá, ó, a gente vai colocando aos pouquinhos também, da mesma forma, o requeijão, tá? A gente vai espalhando assim, ó. Hum, gente, esse bolo fica muito gostoso, ó. Assim que a gente terminar de colocar todo o requeijão, Vamos colocar para assar a 180 graus, tá? Mais ou menos, por 45 minutos. Toda hora vocês vão dar uma olhadinha, gente, para ver se está assadinho. É só espetar com palito, por quê? Porque varia de fogão para fogão, tá? Olha, gente, que lindo que ficou, tá vendo? Então, não precisa desenformar. Mas eu vou desenformar só para mostrar para vocês como que ficou o bolo. Então, eu vou pegar aqui, primeiramente, essa tabuinha, né? Que eu tenho ela aqui. E vou virar o bolo. Recomenda-se, se for desenformar, ele frio, tá? Então, aguarda um pouquinho que vai caindo. Tem que ser rápido. Tem uma técnica para virar, gente. Porém, se vocês não têm técnica, deixa dentro da forma mesmo. Parte dentro da forma e come, porque é saborosíssimo. Deixa para cortar na forma. Mas olha, que lindo, tá vendo, gente? Olha, gente, agora eu vou cortar para vocês verem esse bolo de milho magnífico. Gente, muito bom. Façam na casa de vocês. Vocês vão adorar. Olha, olha que bolo de milho maravilhoso. Olha, ele já sai recheadinho, gente. Olha, que delícia. Vamos lá, gente. Nessa época do ano, um bolinho desse quentinho. Olha, que delícia. Olha, que delícia. Olha, muito bom.